Então pessoal, fala tudo bem com vocês? Eu sou o MilitaryCraft e eu estou aqui mostrando um Adam do Homem-Aranha aqui Que é um dos mais realistas e um dos melhores que tem aqui no Minecraft Então vou colocar aqui a terceira pessoa rapidinho Mostrou um spoilerzinho da Adam aqui, por isso que eu estava em primeira pessoa E eu primeiro quero me desculpar inscritos que me pediu o Adam do Superchoque Porque eu estava procurando o Superchoque e não achei Eu até achei sim, porém ele não estava bloqueado o download E os outros são muito antigos, 3 anos atrás Então por enquanto eu não vou postar o Adam do Superchoque Se eu achar eu posto aqui Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal Já estamos nos 329 inscritos, vamos chegar lá nos 400 pessoal E muito obrigado pela força e carinho Então, eu não vou demorar muito nesse vídeo aqui Vou botar gostando aqui já os Homem-Aranhas de cara Na área da Lucuinha e das Espadas, tanto faz Temos aqui todos os Homem-Aranhas que se tornaram Eu não vou mostrar todos, tá bom? Eu vou mostrar os principais Tipo, esse aqui é qual? Esse aqui é bonito, né? Vamos pegar esse aqui Vou pegar esse aqui preto também Maio Morales E vamos pegar aqui também Deixa eu ver Não sei, esse aqui é elétrico, né? Pronto Vamos pegar esse aqui que eu já mostrei Pronto, esse aqui é bonito, né galera? Esse aqui é muito incrível E como vocês podem ver, o sistema dele é bem diferente E a teia é em 3D, tá bom? Olha só essa modelagem dessa skinzinha aqui Essa roupa tá muito bonita É em HD, né? Tá em HD Então, a gente já tá colocando aqui em primeira pessoa Rapidinho Nossa, pessoal Olha só minha visão em primeira pessoa Que coisa mais incrível, né? Então, aqui nós temos o sisteminha Que a gente se agacha aqui Dá um clique E a gente pode... Olha só Esse sistema aqui é diferente, galera Lembra do spoilerzinho que eu dei aqui agora? Então, esse aqui é diferente Temos aqui Esses poderzinhos aqui Que a gente só dá uns cliques na tela Pra escolher, né? Eu vou pegar esse aqui Que é o da teia 3D Que a gente joga E automaticamente, ó Espera um pouquinho Que é assim mesmo Que eu tô jogando pela primeira vez aqui neste Adam Já vai ter esse pequeno bugzinho A gente espera um pouquinho, tá bom? Ó O som saiu A teia 3D tá bem aqui, ó Pera aí que vai aparecer a teia, galera Aí, ó, apareceu Muito incrível Olha só essa teia 3D, pessoal A teia 3D A gente pode estar se movimentando aí pelo mundo Muito incrível demais, galera Pera aí Deixa eu ver aqui os outros poderes dele Eu não quero muito demorar neste vídeo, tá bom? Então, os que eu só vou mostrar Uns três Homem-Aranha Esse aqui é diferente Web Swint É a mesma coisa, né? Pronto Esse aqui a gente pode estar tirando a máscara Olha só a máscara A gente tem a máscara Que saiu no meu bonequinho de papel Deixa eu dar um pulinhozinho aqui A gente coloca a máscara Que eu mostro aqui Pera aí Pronto A gente coloca na máscara Eu vou tirar a máscara, tá bom? Deixa eu ver Mas que poder temzinho aqui Temos esse poder aqui Que a gente já tira a teia, né? Como Homem-Aranha comum mesmo Olha só Deixa eu abaixar um pouco o volume Que está muito alto, ok? Rapidex Pronto Esse aqui foi Esse Homem-Aranha Achei bastante legal Eu vou estar mostrando o outro Tá muito bonitinho, galera Essa é a máscara, ó A gente coloca a máscara Pera aí Deixa eu fazer assim A gente coloca a máscara Que incrível E tira a máscara Deixa eu ver outra skinzinha aqui Do Homem-Aranha Vou estar mostrando aqui O Maio Morales Maio Morales Não, 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 não Galera Isso aqui tá muito incrível Isso aqui é dos quadrinhos, né? Tá botando em primeira pessoa Aqui, galera Estamos em primeira pessoa Poderzinho dele aqui Vamos ver os poderes Deixa eu descer aqui no chão Fica melhor O T.A. em 3D Eu já mostrei até em 3D, né? Esse aqui É diferente, galera Do Maio Morales Que ele tem um choque dele Que é muito incrível Aqui, ó Olha aqui o choque dele, galera Olha que incrível Olha só, gente Destrói mesmo as coisas A gente vai estar dando choque aí E aí tem essa barrinha de tempo Carregando ali no inventário Como vocês podem ver Pabimba Muito massa Eita Peguei coisa que não era pra pegar Então Se eu não me engano Se a gente ficar em Shift A gente consegue ficar invisível, né? Não Nesse aqui, não Vou mostrar outro Homem-Aranha aqui Esse foi o Mario Molar Vou pegar outro Homem-Aranha aqui Tá sendo até estranho Como eu tô falando Tá bom Esse aqui, se eu não me engano Esse aqui, não sei, não Deixa eu botar esse aqui Esse aqui é bem diferente também Esse aqui é o Homem-Aranha Que eu não conheço, não Se você conhece o Homem-Aranha aqui Galera, deixa aí nos comentários, né? Esse aqui tem uma máscara azul Deixa eu botar em primeira pessoa Bora conferir os poderes dele aqui agora Shift A gente vê aqui o sistema Esse aqui tem um poder diferente Esse aqui, ó Esse aqui são os que jogam a teia, né? Nós temos esse aqui Que é diferente Ataque Deixa eu testar nenhum mob ali Aí também tem alguns poderes básicos ali Super força Resistência ao fogo, né? Poxa, a gente é muito forte, galera É, legal, galera Se você gostou desse lado aqui, galera Deixa aí Deixa o like aí Se inscreve no canal O Dorito tá na descrição Vê a Mediafire Muito obrigado Me perdoem, inscrito Não ter mandado a aula no SuperShock Porque eu ainda não achei, ok? Então, muito obrigado, pessoal Fui Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro